Música No pavilhão da agricultura familiar, número recorde de expositores, 327, produtores de várias regiões do estado. Nós somos de Fagunes Varela, nós produzimos pela feira Copa e salame tipo italiano. Música A gente é do município de Caissara, nós produzimos queijo coalho. Música E não é só de produção local que vive a feira. Nós somos do Rio de Janeiro, do interior do Rio, produzimos cafés especiais. Música Além do Rio de Janeiro, tem gente que veio de um lugar ainda mais longe. O Edilson, por exemplo, veio do Amapá, especialmente para a Expo Inter. Sim, a gente veio especialmente para a Expo Inter expor nossos produtos, né? Que nós somos uma cooperativa. É um produto que a gente tem nativo da nossa região amazônica. Todos concordam em um ponto. Nunca se vendeu tanto na Expo Inter. Bateu o recorde, uma das melhores até agora. Superou todos os outros... O começo de feira superou todas esse ano, sabe? Muito cheio, muito bom, muito boas vendas. Estamos realizados. Sim, a venda foi, olha, nós estávamos em três aqui, quase não damos conta. Bem gratificante mesmo, valeu a pena. Até porque, quem prova, sempre acaba levando alguma coisa. Comprei um salame, produto muito bom. Os produtos que eu provei aqui são de muita qualidade, produto muito bom mesmo. É diferente, né? A gente não encontra isso em qualquer local, né? Então, geralmente, esse tipo de iguaria o cara encontra aqui na agricultura familiar.